O que é que é despeito? É só despeito. E é assim que funciona. Eu vou despeito. Eu não 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 vou despeito. O seu presidente é o seu presidente ou o ex-eraio que são... Não há nada. Porque é assim, eu não tenho a declarada 5 mil milhões. Apenas disso fica 2 ou 3 minutos para fazer a sua proposta. Eu não vou despeito a ninguém. O que está escrito. Pronto. E a partir daí, não é como está aqui. Faça-me a pergunta, para aquele senhor não lhe faz. Faça-me a pergunta e depois a seguir a todos fazerem perguntas, há mais e mais e menos aqui. E o presidente, nada, espera aí a todos lhe perguntas. Isto não é assim. As assembleias não funcionam assim. Vem lá de nenhum. Vem lá de nenhum. As assembleias, você vai à Câmara agora. Antes vai com outra assembleia qualquer, você faz a pergunta, ouve a resposta e acabou. Aqui e pelo lado. É assim que funciona. 2 ou 3 minutos, não fala mais. Qual lado de 3? Pronto. É assim. Quem quiser fazer a pergunta, faz a pergunta. Quem estiver com respeito, com respeito, perante a assembleia, perante o presidente, o executivo, faz a observação que tem a fazer. Com o máximo de respeito. Dentre 2 ou 3 minutos, tem a resposta e a confirmação daquilo que tem a dizer. E não, nada mais. Porque se nós formos a fazer assim, 10 minutos, um quarto a cada um, e depois aquela diz, diz aquilo que já disse o outro, e depois diz aquilo que já disse a outra, e diz o marco, e diz o marco, e diz o marco. Não. 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 que é a vossa e a vossa direção. Por encerrada e em pó. Porta, 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 porta. Vá para a vossa. Pou à vossa. Pou à vossa. Pou à vossa. Só pra vossa. Até que enfim, dizem o que vivente da altura. Vamos ver os que pudessem estar aqui em cima, o que eu disse que não usam a palavra. A CIDADE NO BRASIL